Você está ouvindo a Rádio Terceiro Andar, na frequência da Fafiche. Um projeto de ensino, pesquisa e extensão vinculado à disciplina Rádio Jornalismo e Mídias Digitais, do Departamento de Comunicação Social da UFMG. Coordenação Geral, professora Sônia Pessoa. Uma série de televisão sem roteiros e sem atores famosos. Quem serão os protagonistas? Quem serão os vilões? Essa é a proposta dos reality shows dos mais variados temas. Culinária, moda, competição ou simples convivência. Uma enorme quantidade de pessoas se inscrevem para os vários programas do gênero, na esperança de alcançar algum sucesso e reconhecimento público. Uma quantidade ainda maior de pessoas assistem aos realities e formam uma opinião sobre um completo desconhecido, a partir do que é mostrado pelo programa. A proposta dos realities é mostrar histórias reais de pessoas reais. Como os produtores moldam a realidade dos participantes e como o público vê essa realidade. O doutorano em Comunicação Social, Arthur Guedes, estudioso do assunto, fala sobre a influência da percepção do público e a interação de reality shows com redes sociais. Para pensar o papel da edição na construção das narrativas em reality shows, é fundamental olhar para o formato do programa em questão, principalmente no que diz respeito à participação do público na dinâmica do reality. Digo isso porque programas em que a participação dos espectadores é premissa do seu desenvolvimento precisam ser mais cautelosos na criação dessas narrativas. Por exemplo, um reality show como o Big Brother Brasil precisa propor caminhos narrativos para que o público possa reagir a eles. E aí a história precisa estar muito bem amarrada, já que a galera consegue ter acesso aos fatos por meio dos demais canais vinculados ao programa, principalmente no formato perpível. O poder do programa não está mais na capacidade de construir narrativas a partir da edição, mas na tentativa de pautar determinados assuntos para que o público proponha as suas próprias versões. Mesmo assim, nada é garantido. No BBB16, por exemplo, tentaram transformar a Ana Paula em uma vilã e ela teve uma grande aceitação do público, pelo menos nas redes sociais. Então não é mais algo relacionado às pessoas que participam, mas aos assuntos que elas são capazes de mobilizar. A riqueza, no final das contas, está no debate entre as pessoas afetadas pelo programa e não mais no programa em si, nem mesmo na edição proposta por ele. Seja pelo prazer de assistir a situações dramáticas ou simplesmente para dar uma espiadinha na vida alheia, o fato é que a popularidade do gênero reality show continua a crescer. Segundo o Ibope, a final do Big Brother Brasil de 2018 chegou a alcançar uma audiência de 2 milhões e 300 mil de domicílios somente na cidade de São Paulo. O professor universitário e de educação básica Vinícius Dávila explica por que é um grande fã do gênero. Eu gosto muito dessa questão de não ter nada programado ou então de ser tudo inesperado. Tudo pode acontecer num reality show, né? Por mais que tenha, às vezes, possa ter um roteiro, uma edição, uma indução, né? Diferente de uma novela que uma pessoa, um roteirista, dois roteiristas vão decidir todo o final. Ali não. Cada participante vai contribuir, né? Para o enredo daquela história. Então eu acho que é isso. É o fato de ser real. A realidade e o fato de ser uma competição. Junta duas coisas que eu gosto muito, né? Para que o público possa acompanhar os programas, a edição tem o papel de transformar os comportamentos sem roteiros em uma história linear. Vinícius comenta sobre a edição dos Reais Brasileiros. Então, apesar de eu achar que não há roteiro, ninguém recebe um roteiro e fala assim, ó, você vai aqui fazer isso, falar isso, mas as pessoas já são selecionadas já com base em alguma característica. Ó, essa aqui vai ser a mocinha, esse aqui vai ser o vilão. Eles já têm um perfil do que eles querem, né? Eles já selecionam as pessoas e já constroem, até mesmo na chamada do programa, já constroem o participante com aquele perfil, né? E a edição vai trabalhando nisso, vai tentando construir historinhas, vai tentando modificar as pessoas de maneira que o público consiga ver uma novelinha ali, e não uma realidade como deveria ser. A artesã Karina Rodrigues já foi um desses personagens. Ela conta como foi sua experiência de participar de um reality show de moda realizado em Maringá. Eu participei do Fashion Reality Unicesumar. O formato do reality, ele foi um reality todo apresentado virtualmente. Muita coisa no Facebook, nas mídias sociais e muito transmitido pelo YouTube. Então, eu me senti retardada só de ver as pessoas vendo perto de mim. Até hoje, eu não assisti tudo. Eu não tive coragem. Tinha muitos participantes que corriam atrás das câmeras o dia inteiro, enquanto eu, o que eu podia correr delas, eu corria. Eu acho que a edição cortou muita coisa. Eles colocaram muito pouco do que aconteceu realmente lá, né? Nós ficamos de 6 horas da manhã até praticamente 10 horas da noite juntos, todos os dias. Então, eu acho que a edição podia ter explorado mais. Tinha muito material bom. Nós éramos filmados da hora que acordava até quase o boa noite e a luz apagando. Então, eu acho que podia ter sido um pouquinho mais explorada na edição. Mas, assim, não foi um reality pra gente viver no extremo, mas também não foi do luxo. Nós tivemos tudo, alimentação excelente, recepção, passeios. Foi incrível o reality em todos os pontos, mas eles também não deixaram a gente longe da realidade do mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho não é fácil. Então, o reality também não foi. Foi uma experiência muito boa. Reza a lenda que Albert Einstein disse que a realidade é meramente uma ilusão, apesar de ser uma ilusão muito persistente. A ideia de um programa que mostra a realidade surge como uma opção ao entretenimento roteirizado. Na abertura do Big Brother Brasil, Paulo Ricardo canta sobre escolher entre o bem e o mal e ser ou não ser. Mas, se tratando de reality show, essa escolha está nas mãos de quem? Esse programa foi produzido por Guilherme Gurgel de Andrade. Você acabou de ouvir o programa da terceira temporada da Rádio Terceiro Andar. Para saber mais, acesse o nosso site e as redes sociais. No Facebook e no Instagram, você procura por Rádio Terceiro Andar. Para ouvir esse e outros programas, acesse o nosso site www.radioterceiroandarufmg.wordpress.com Um projeto de ensino, pesquisa e extensão vinculado à disciplina Rádio Jornalismo e Mídias Digitais do Departamento de Comunicação Social da UFMG. Monitor, Alexandre de Souza. Estagiária, Carles Carmi Gliatti. Coordenação Geral, professora Sônia Pessoa. Coordenação Geral, professora Sônia Pessoa.